Olá! Eu sou o Filho Mineta e sejam bem-vindos pra mais um... É isso mesmo que você leu no título. TENTE NÃO... RIR. Porém, diferente. Vamos ver hoje um tente não rir com piadas muito ruins. Que a gente não pode dar risada. Eu e você, eu e você que tá assistindo aqui, hein. Eu quero ver tu terminar esse vídeo sem esboçar nem o risinho de canto de boca. Tem que ficar com aquela cara de bunda seca. Aquela cara de... Não pode rir. Só piada muito ruim, escolhida pela nossa equipe de Massachusetts. E temos aqui hoje a presença de Ninguém Liga e Samanta Vegana. Apenas... Casa vazia hoje, hein. Casa vazia. Cadê o resto das pessoas que trabalham nessa equipe? Tá por aí. Tá por aí? Tá pela vida? Tá, fazendo escorres. Fazendo escorres, tá bom. Então, vamos lá. São piadas ruins de verdade, segundo a nossa equipe. Então, se você vencer e não der risada, é sinal de que você tem a sua saúde mental em dia. Se você der risada, é sinal de que você tem algum problema, como eu também posso ter. Então, já se inscreve no canal. Se você tá feliz com esse vídeo de hoje, clique em Inscreva-se aqui embaixo. Vê se tiraram sua inscrição. Confere se o link aqui de Inscreva-se tá aparecendo. Se tiver aparecendo em Inscreva-se, você clica no Inscreva-se, tá bom? E crie uma conta pra sua família inteira, faz todo mundo se inscrever aqui no canal. E vamos começar. Se não tiver aparecendo em Inscreva-se, clica em Seja Membro. Clica em Seja Membro também. Você pode fazer essa assinatura pra Seja Membro. Vamos lá. Primeira piada. São 10, hein. Ai, meu Deus. Primeira piada. Vai lá. Na tela. É ruim de verdade que falaram, hein, gente. Então, se... A culpa não é minha, tá bom? A culpa não é minha. Vamos lá. Oi, qual o seu nome? Mini Saia. Nossa, só fiz uma pergunta. Mini Saia. Saindo. É muito bom que ela sai assim, ó. Só fiz uma pergunta. Eu não tenho maturidade nenhuma. Eu não tenho a menor condição. Eu não tenho... eu tenho zero maturidade pra esse tipo de piada. Eu não sei porquê. Vocês são assim que nem eu? Ou você é do tipo que vê esse tipo de piada e fica sério? Eu não consigo, cara. Pô, tente não rir já era difícil quando eu gravava sozinho. Agora com vocês rindo aí no fundo é pior ainda. Sim. Tô ferrado. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá, vai. Próxima. Oi, eu sou a Fu. Que Fu? Ah, eu conheço essa piada. Essa eu não vou rir. Essa aqui eu tenho certeza que eu não vou rir. Eu vou rir com certeza. Essa eu tenho certeza. Vamo lá. Vai. Oi, eu sou a Fu. Que Fu? Fumiga. Hum, eu sou ota. Ota o quê? Otávio Mesquita. O que era isso? Sim. Era ota fomiga, mudaram a piada. Olha a cara dele. A piada é ota. Peraí, peraí. Minha defesa. A piada é outra. Ela fala... Hum, eu sou ota. Ota o quê? Ota fomiga. Não é o Otávio Mesquita. Aí não tem como ganhar, aí não tem como. Aí não tem como. Pra quem não sabe quem é Otávio Mesquita, porque tem muitos jovens assistindo, é grande apresentador da televisão. Olha a carinha dele. Otávio Mesquita! Olha a carinha dele, que bonitinho. Ah, Deus. Ah, já era. Já não vou conseguir não rir em nenhuma. Então, já... Aqui, ó. Garanta o seu exemplar. O Mundo Segundo Felipe Neto. Verdades hilárias da vida. Faz um Tente Não Rir com o livro. Você abre uma página aleatória e não pode rir. Vai lá, garanta o seu. O link tá aqui na descrição pra comprar, galera. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Esta é a Mel. A Mel estava triste. Então eu disse. Rir, Mel. Não. Dá vontade de rir pela risada da Samanta, cara. Eu tô fazendo aqui, ó. Boquinha de bunda pra não rir. Cara, o pior é que eu já vi essa antes e eu fiquei com vontade de rir ainda assim, cara. Ah, eu não tenho condição, não. Não rir! Não rir! Tá dois a um! Não rir! Vamo lá. Próximo. Tá contando seus pontos, hein. Eu tô perdendo. Tá dois a um em risadas. Ih, essa é no WhatsApp, hein. Corrente de WhatsApp. SOS, 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 SOS. Atenção, galera, novo golpe. Tem um cara passando nas casas vendendo peneira. Não compre, é furada. Se vocês não tivessem aí, eu não tinha rindo! Que inferno! Que bom. Que a nossa risada entranhou nisso, eu não sei se você viu isso. Que bosta, cara. Isso tem a menor graça. Só a gente que tá rindo no Brasil inteiro. Duvido que alguém esteja rindo. Duvido. Aposto que você tá olhando pra gente com cara de bunda. Falando assim, são retardados. Somos! Ah, mas o pessoal riu da piada que eu contei pra membros? Não vai rir dessa? Tu me contou uma piada pra membros? É, de taxista. É mesmo? Uhum. Então, ó, quem quiser ser membro, vê a piada da taxista lá. Você clica aí embaixo, seja membro. Ai, Deus. Ainda faltou o final. Por favor, repassar para os grupos. KKK. KKK. O KKK matou. Se eu tivesse lido o KKK antes, eu não teria rido. Não teria rido, né? Porque KKK tira graça das coisas mesmo. Pessoa que ri da própria piada, entendeu? Essas pessoas não têm graça mesmo, não. Vamos lá. Vai! Próximo! 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 Ônibus! Ônibus. Ônibus... Ônibus sem acento. Não ri! Demorei a entender, cara. Era ônibus sem acento, olha só. Três a dois. Três a dois. Tô mandando bem, hein. Eu tô mandando bem. Vamo lá. A Samanta ia tomar de zero. Tu viu? Ela riu em todos. Olhada. Todos! Ela riu. Vamo lá. É uma pessoa que se diverte fácil. Vamo lá. Próximo! Próximo! Esse é de WhatsApp também, hein. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Alongamento do pescoço pra não rir. Por quê? Beleza. Tem gente aí perto de você? Quero te mostrar um clipe. Tá podendo ver agora? Se não puder, eu mando depois. Manda! Um clipe. Ah, eu ri por tudo. Em seguida, tem uma gargalhada do cara lá. Beleza. Essa eu não achei engraçada. Tá vendo? Eu sou um homem adulto. Eu sou um homem maduro, tá bom? Eu tenho 26 anos de idade. Eu não tenho tempo pra ficar rindo dessas piadinhas sem graça, não. Tá bom? Mini saia. E ninguém protestou de eu ter 26 anos de idade. Adorei, continuem assim, tá? É pra você falar a minha idade. Eu falei a sua idade? Você tem 26 anos? Sim. Tu é mais velha que o Ninguém Liga? Sou. Caraca. Tu tem 25, né? 25 anos. Tá certo. Eu também tenho. Isso. Tá bom. Vamo lá, vamo lá. 3x3. 3x3, já empatei, já empatei. Eu não perco mais. Eu não perco mais aqui, ó. De quem será que é essa bolinha? É minha, joga aqui pra mim. Ih, joguei errado, Risos. Nossa, você é a Luide Mila. Ah, Luide Mila. Eu não tava esperando por isso, cara. Esse KKK até funcionou lá. Ele ainda mandou um KKKKVSF. Eu gosto quando o KKKK sai com uns J no meio. Fica engraçado, fica mais engraçado o KKKK. Nossa, você é a Luide Mila. Ai, Deus. Cara, por que que eu rio disso, cara? Por quê? Por quê? Por que me fizeste assim? Por quê? Ufff. 4x3. Vamo lá. Tenho fé, tenho fé. Tenho fé. Mais uma de WhatsApp, hein. Hum, vai ser outra corrente, mano. Não bom ficar com crise de bronquite. Vai ser outra corrente imbecil, cara. SOS! Já perdeu. Ele riu no SOS, mano. Eu não aguentei o SOS, cara. Ah, que bosta! Não! Caraca, por que que eu rio no SOS, cara? Vai. Já perdi. SOS, 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 SOS. Atenção, galera, novo golpe. Tem um cara passando nas casas, vendendo óculos sem lente. Não compre! É a maçã... Por favor, eu vou passar para os grupos. Ai, minha barriga tá doendo, sério, cara. Sério, minha barriga tá doendo, sério, mano. Tá sem o KKK, pelo menos. Ele tirou o KKK. Ai, ai. Ai, Deus. Uh! Gente, é muito sem graça. Caraca, minha barriga tá doendo. Andando. Ah! Ui! Como é que a gente ri disso, cara? Vai. Cinco a três já, já me estrupiei. Faltam dois e eu só posso empatar agora. Não dá, não dá. Espero que você, de casa, esteja ganhando. Que você tenha maturidade, entendeu? Que você seja um adulto responsável, que paga boleto. E não esteja rindo dessas piatas sem graça que a gente tá vendo aqui. Vamo pra próxima, vamo lá. Ah! Esses são Bia e Carlos. Bia perguntou pra quem são essas flores. Carlos disse, são pra... Tibia. Essa foi muito sem graça. Essa foi muito sem graça. Eu rio da Samanta. Ai, não me aguentou. Ah, vegana, não para de rir. Eu não consigo, eu não me aguento. Eu vou embora na próxima gravação. Carlos disse, são pra Tibia. Nossa Senhora. Uma criança, eu não ia dar risada desse. Eu não ia nem saber que aquilo ali é Tibia. Tá vendo? Ai. Já era, já. Já, já perdi todas. Já vou rir também na última. Última delas. Vai. Pô, gata. Queria te dizer uma coisa, mas não sei como falar. Para, bobo. Pode falar. Machaçu... Machaçus... 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 Alô, equipe. Alô, equipe de Machaçus, gente. Eu tenho... Aí, é difícil falar mesmo. Machaçus... Machaçus... Machaçusets. Machaçusets. Ah, tem alguma palavra? Eu tenho problema com a palavra padrasto. Padrasto. Eu tenho problema com essa palavra. Sempre tive. Sai pradastro, padrastro. Não consigo falar direito. Tem alguma palavra que vocês têm dificuldade de falar? Cabeleireiro... Cabeleireiro também é um problema. Escrever cabeleireiro é um problema sério. Cabeleireiro... Mas padrasto é a palavra mais errada do mundo. Bom, gente. Esse foi o Tente Não Ri. Você deu risada. Então você perdeu. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu placar. Eu espero que você tenha vencido. Não tenha sido essa surra que a gente tomou aqui. Samanta foi de zero. Não me odeia, eu estraguei o vídeo. Estou saindo todas as vezes. Ela riu até do clipe. Sim. Não, do clipe eu não ri. Você riu sim. Bota no replay aí. Olha aí. Um clipe. Ah, eu ri pouquinho. Riu. Riu um pouquinho, riu, perdeu. Entendeu? Então, garanta o seu exemplar do livro O Mundo Segundo Felipe Neto. Gente, link aqui embaixo na descrição pra você comprar e garantir o seu. Que que é? Ih, eu tenho aqui, ó. Não compra, hein. Não compra! É armação. Vai lá assistir outro vídeo do canal, vai. Clica aí do lado. E se inscreve, gente. Deixa seu like. Ai, por que que a gente tem isso? É do Jornal Jornal. Ah, boa. É meu figurino. Quero ver quando é que vai voltar. Ih. Seja membro da NetoLab. Fica em seja membro aí. Beijo. Tchau.